E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu tô no presente e já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver você tem a resposta. Leão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Sem silenciador agora, você foi alvejado, cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me estalhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. A cara não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara tudo de olhar pra dentro. Se eu mando não é rima, continua, só que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fumar. Sata aí, fulgão, 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 fulgão. Sata aí, fulgão, 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 fulgão. Mas hoje você não é nenhum adjunto, pega a visão aqui certinho, conjunto. Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro, eu tô mostrando ele agora. Se você tá com um, pega a lota, porque se eu invasar vai buscar no RJ, buscar no RJ. Meu mano, eu vou dizer, se eu for buscar, eu abro o velho de tabu para você Meu mano, meu mano, tá esquisito, ponte lá e eu não saco, até melhor que eu não crie Ah, esse que a caixa é o talento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas eu tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já diferente Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe, meu mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu, espaço não chegou Mas vai rimar com você, eu preciso esperar o apolo E aí, e aí Mano, pode deixar tu alegristando que eu possa ser meu proceder No meu primeiro oito verso eu vou te atacar, eu vou fazer diferente de você Mas é, porque eu faço macio, é que eu me libero e mando tudo no caminho Esse cara acha que é batalha, mas eu sou o primeiro verso, ele tenta me fazer carinho Mas é, mas não dá, e que bait, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro, de dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu te quero esse leitão, ó por uruca com meu sazão Eu te mando de janeiro e mando essa piada aí, cheio de orgulho De dezembro a agosto, você se fudeu porque essa batalha é em julho Você não tem chance, você não tem seu nome no lance Nesta vez agora você vai descer, até como se fosse trance Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista Eu te empurrado a ser meio um carinho Olha um alem, o santo masoquista Rua, 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 rua Já,osa,щica Eu sou um antólogião donjotista, mas eu rime em velho thicken bastante anunisa, aqui tem 50 perto só de umosto, lá Aleluia! Na moral, pode proibido uma presença? Hmm, turkey rank, olika, legal cago electra, matemática, mas tudo faz a diferença Se é 50, vai você tentar, essa parada já deu pra perceber Se é 50, a meta da matalha é ser 100%, ou seja, você tá dando a metade de você Então, você não entende o clique aqui de volta, toda revolta Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100% o rap não te dá de volta Esse cara não exige uma capulha, porque tudo em que eu faço erro é a improvisação Eu tô dando 50% por detrás, porque o outro se greve que eu tô guardando pro magrão Mas eu não entendo bem, rima de mistério porque eu tô no avante Na verdade, eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cães É o avante, você tem que passar de mim, e você não vai conseguir assim Sinceramente, esse cara aqui tá falando do vagão, vai abar o fulgor da madrinha Agora, aprende, meu mano, porque eu vou te bater no aqui onde tolero E nem é porque eu quero, foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3 a 0 Voltando ao foco da batalha, atenção, todo jogo não é a bota Mas me senta a falha, eu já volto e já miro, e aí é fechudo, zoado, fudido Acha que é pá, mas agora, mano, só conta com isso Pois, em frente, em seus versos, mano, às vezes tem a resposta Seus amigos ficam tudo mandando um verso, bom que ninguém gosta Falam pra caralho, mas até agora não teve a proposta Cês é bom de falar, na hora que nós mandamos a rima que cês não gostam Nós não gostamos porque você rima mal Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau Eu não fazei as respostas pra MC Quando eu rimava no quarto, só tinham as paredes pra me aplaudir Então hoje, é como o meu renascimento A gente faz a rima e não tem julgamento Porque essa situação que você puxa é comum Pra portar sempre tem um monte, pra ajudar não tem nenhum Queria mais, se seu time fosse eficaz Aê, se cê me matar, da onde eu venho bem mais Então por enquanto, parceiro, faça o que pode Mas se não, você se pode Eles acham que você é super-herói, tá? Chama o combate Robin, eu não sou Robin, Robin, você tá onde? Você se esconde, vou matar um por um até secar sua fonte Ai, meu mano, cê sabe que nós não supões Você falou que vai morrer, então já tô esperando quem veio depois Então espera, porque aqui você já destrava Aê, parceiro, nós não é a fonte, nós tá correndo Nós é a própria água Se essa aqui é isso, nós tá diferente Cê tá vendido Cê é água dentro da cristal, na prateleira Fudido Realmente, água corre Eu sou amante da mãe natureza Só que hoje, o padrão morre Tentou nadar contra a correnteza Aê, cê me entendeu? Meu cristal é uma reteza Pra todos os gestos, todos os príncipes e princesas Vou sempre contra a correnteza, mano E só na minha abraçada Só afogar e não morrer, mano Pra mim não deu nada Depois pulo no mar e vou tranquilo Porque eu sei o que eu faço Aê, peixe, você lá dentro, nada Aqui em cima é o mesmo país falha Cê sabe o que faz? Meu mano, você é um indústria Eu sou o Shiryu Inverto a chueira Depois inverto o seu pensamento fútil Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as dicas que eu te matei nesse round Casou um arrepio É isso Valeu, valeu Primeiro rádio daqueles do campo Bora pra lutação Barulho pra macrô Barulho pro neo, família Vamos lá pela plateia Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 é o trino começa Vamos lá pela plateia Aí, aí Churados em 3, 2 Vem, vem, vem Vem, vem Tudo bem Bé 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 �¿ É o barulho, passe o cigarrão no trio Vem, vem, vem O mundo é teu grafio, o barulho é o barulho É o barulho, é o barulho Vem, vem, vem Oh, 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 oh Vem, canta a igualdade, a humildade A liberdade, os manos da cadeia Na maior humildade, mas na verdade Eu tô suave aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Cê falou que eu tinha uma cara de beijo Porque eu sou joas Eu piso a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas quais consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo Eu não tenho ingratidão Quais consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu cucho de atilharia Cê tá querendo me aceitar numa flecha Para que essa ideia é o que você cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Nem não, tem atenção Se é que é pá, mas não vai pegar meu Eu arco, muito menos da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô Faito Foda-se essa vida injusta Vai conseguindo Eu não paro Quero que se foda crudo na luta Eu tô mandando Disparo E amassando Para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não vai Ela ser uma errada Uh, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Digo que você não tá entendendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Você não querendo um papi me tirar Nas ideias nós sabíamos trocar Mano, na onde você mora Filha da puta É o jeito que você tem de parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos ao corralho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá a hora legal porque isso é mentira Você já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei Que momento que eu envolvi outra pessoa Já parte foi errado Só que esse lado que você tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas Você só ganhou essa batalha Com a sua malandragem Você sabe, piada Disfarçou o yoga Mas você não tá no nível Pra ganhar do spike Vai ter que mostrar Que seu é um MC flexível Enquanto eu vou te mostrando Que o flow é de navalha Vai ter que se desloubar Pra ganhar nessa batalha O flow é de navalha Isso que geral viu Já que o flow é de navalha Sua vida tá por um fio Sei que você tá ligado Não pode crer E pra baixar o nível Só passeia aqui em você É na moral, meu mano Por isso você se arrepia Minha vida tá por um fio Mas eu curto essa energia Enquanto eu posso reter por aqui Não pode falar Cuidado com esse fio Que é o mesmo que vai focar Ele fala de energia Que coisa engraçada Logo o cunhão da super choque É energia pra quefrada Tem que... Aê É energia E o daqui tá de la coxa Orochi não é seu estado Então vai sentar no coxa Cada vez cê vai pro SUS Eu vou pro pote não, meu mano, eu trago a luz Eu mostro pra você que cê é fraude Super choque do boeiro, eu vim de baixo Porque o spike é underground Tem que é underground, né, cuzão Já que cê vem do boeiro, só criando é ratão Só que é do boeiro, só que eu mostro um argumento É da lata de lixo, que tal pode separar dito? É, lá vai ver, eu faço rap Colorinho preto e velho pintando a lata de gente Quando eu faço rap por aqui, inteligente Jet amarelo para platinar teus dentes Preto e branco na linguada, eu tô nas feiras Tipo a parede braga, o bicho nas faz aqui nessa parede Tá entendendo, agora é que eu desfoco É que eu vim de mísse preto pra bater no MC Que branco Aulas pra batalha, sua linda, aulas pra batalha Vai, mano Terceiro! 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 Mano, na moral não paga o papo, a Robocop Por isso que na verdade eu não sou bolsa de madame Você falou que é o super choque É ter na sua mente seu sistema em pimpane Aí, meu mano, você vai passar vexame Você não entendeu porque você tá atrasado Você falou que a vida dele é por um fio Hoje você vai morrer com esse fio desencapado Tô aqui na verdade e não me traça Que a tag tá na minha frente, mano Você nunca se enjoina e não consegue se assemelha Você falou que o sistema é esse pai É maluqueiro, mas só luta contra ele, caralho! Tá ligado na batalha que o yoga manda pra Marte Você tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte Você fala de sistema na ruta, não faz parte Por isso que eu sou um fio desencapado Meu mano, você sabe, eu vou te ensinar Aí, não tem problema, eu vou lutar contra o sistema Mas pra lutar contra ele, eu preciso me infiltrar Por isso que eu sou um soldado infiltrado Aí, meu parceiro, eu vou dizer pra você Hoje você vai ver eu explodindo o sistema de fora pra dentro Sem eles nem olhar pra perceber Tá tranquilo? Você tá iludindo? Que na batalha eu vou te ouvir, você tá perdido Infiltro no sistema, só desvito na minha mente Que se entra na minha mente, garante, você tá fudido Tranquilo? Tá ligado que você decora? Que explodir o sistema por dentro? Só que eu te mato de fora pra fora De fora pra fora Pensando que agora você nunca vai representar o underground Vai ter 75 e a fraude Se eu entrar dentro da sua mente, ela acessora o meu playground, caralho Por isso mesmo que você sabe que veste a carapuça Com você, são altos e baixos, seu brinquedo de montanha russa É pregado de tipo um lado do PC Jackson Se aqui você não entendeu o que tá acontecendo O pregado do PC Jackson, o tempo tá passando Você não tava anotando, você brincando e você morrendo, caralho Você tá ligado que aqui você tá fugindo? Então vai entrar no playground, amigo Porque tu te mato, você sabe que é divertido É verdade, só que isso não é canela Você sabe que a gente representa o grito da favela Eu brinquei com a morte Dando que eu brinquei com a morte Eu perdi o medo dela Por isso que agora, mano, você esclarela Você não sabe bem porque você tem asma Enquanto a PC brinca de brincar com a morte Ele tem medo de entrar no trifantasma Tá tranquilo, Billy Mad? Essa rima é tão clichê Não vai perceber Você fala que brincou com a morte É tipo o Billy Mad Como a rima é clichê Eu deixava pra você Então Só que você pega atenção Por isso que tá empolgado Você tava brincando com a morte Ela vai segurar minha mão e pedir pra dar do meu lado Eu vou si, por isso que tá empolgado Eu vou se, por isso que tá empolgado CIDADE NO BRASIL